A Cidade e a Coca-Cola vão distribuir uma porrada de convites para o concerto dos Bon Jovi. Ué, só isso? Tá bom, distribuir uma porrada de convites para o concerto dos Bon Jovi e você fica num lugar especial. Epa, mas é só isso. Tá bom, então você ainda vai conhecer os Bon Jovi pessoalmente. Mas eu quero mais. Tá bem, então vai tirar fotografias com os Bon Jovi. Uhul, guarda louco. Let's go. É isso mesmo, tudo isso para você, ouvinte Cidade. Sempre que tocar uma música dos Bon Jovi na Cidade, você liga para a linha Bon Jovi, 494-3312. 494-3312. E deixe o seu nome, um dos convites poderá ser seu. Assista o show e conheça pessoalmente os Bon Jovi, tua cidade e Coca-Cola. Mais uma exclusiva. Rede Cidade.